Música Oi, e aí? A gente está no segundo dia dos debates da Mostra Gaúcha de curtas-metragens participantes do 49º Festival de Cinema de Gramado. Se tu estás acompanhando, já sabe que pelo segundo ano ele ocorre em multiplataformas. E se não está, te convido a assistir a programação completa que tu conheces pelo site festivaldegramado.net. Os filmes em curta-metragem do Estado que concorrem ao 18º Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema Mostra Gaúcha de curtas estão sendo exibidos com exclusividade aqui nesse espaço 10h30 da noite até amanhã. São 23 curtas gaúchos que concorrem a R$ 48 mil em prêmios em 11 categorias. Melhor filme, ator, atriz, direção, roteiro, fotografia, montagem, direção de arte, música, edição de som e produção executiva. No dia 21 de agosto, sábado, 4 da tarde, ocorre a cerimônia de premiação dos ganhadores da Mostra que vai poder ser vista aqui na TVE pelo canal 7 e pelo site tve.com.br barra TVE ao vivo. Na programação dos curtas... Na programação dos curtas estão organizados em quatro blocos. A gente já fez ano passado debate sobre a produção de gramado em parceria com a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Até sexta, sempre às 5, nos estúdios da TVE, a gente recebe na conversa o crítico e pesquisador de cinema Marcos Melo, que está aqui ao meu lado. E como a pandemia ainda não chegou ao fim, a gente cumpre normas de distanciamento assim de forma online estão aqui os realizadores e realizadoras dos curtametragens que foram apresentados ontem para esse bate-papo sobre os filmes do gauchão cinematográfico. Então, te sintoniza aqui. E boa tarde, Marcos Melo. Bem-vindo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a quem está nos ouvindo, assistindo. Muito bacana, né? Foi uma noite ótima ontem, né? Oito curtas e acho que a gente vai ter uma conversa muito boa hoje. Deixa eu só dar um toque aqui, porque os realizadores e realizadoras estão aqui hoje. São a diretora de Um Dia de Primavera, Lizzie Killing, um dos diretores de Nave Mãe, Wagner Costa, o roteirista de Rota, Jackson Moura, e os diretores de Tormenta, Emiliano Cunha e Vado Vergara. No segundo bloco do programa, a gente conversa com o diretor de Não Sou Eu, Teotages, a diretora de Comboio para a Lua, Rebeca Francoff, e a diretora de Fé, Thaís Fernandes, com a atriz Didi Fernandes, e o diretor de Tom, Felipe Steffens. Marcos, então, essa segunda noite, você estava nos contando que foi uma noite interessante. Tinha uma temática específica que a gente estava falando em off. Vamos contar, então, para a pessoa. Exatamente. Foi uma noite muito bacana. Quem fez a programação está de parabéns, porque juntou um grupo de curtas que tratam de questões muito próximas. A família é protagonista de quase todos os curtas das relações familiares, de paternidade, maternidade, laços de amizade. Então, isso é muito forte, é um tema que une os filmes, e vai ser interessante a gente conversar com os realizadores e realizadoras para falar um pouco sobre essas opções, por que tratar desses temas, mas isso é muito forte, realmente, no conjunto de filmes que a gente assistiu ontem. Sim, já o primeiro filme, ele trata diretamente de um assunto que tem a ver com família, com maternidade. Bom, é Um Dia de Primavera, um filme de Porto Alegre, da Lizzie Killing. A sinopse é a seguinte. Nada poderia ter preparado Renata, a atriz do filme, para aquela manhã de primavera. Agora, ela precisa tomar uma decisão que irá mudar a sua vida. A gente que assistiu, acho que o público que assistiu também, viu que é um filme muito sensível, é um assunto bem delicado, bem emocionante, conta para a gente. Aí já vamos falar com a Lizzie. Exatamente, é um filme sobre uma personagem que encontra um bebê, uma criança, numa lata de lixo. Que é uma situação muito comum, a gente seguidamente vê essas notícias na imprensa, e a Lizzie vai desenvolver, então, uma história ficcional a partir desse fato que no Brasil, infelizmente, é tão corriqueiro. E essa questão da maternidade já aparece, assim, é central nesse primeiro filme. É, mas é uma questão que ela não começa, tu não acredita que... A gente fica surpreso, né? Fica surpreso junto com... O que ela encontrou ali. Então, vamos falar com a Lizzie? Vamos falar com ela. Tu tens uma pergunta específica para fazer ou a gente bota lá na roda? Não, eu acho que ela já vai falando aí, Lizzie, como é que surgiu aí o teu interesse por esse tema, por essa questão da maternidade, né? Que essa mãe aí que acaba assumindo essa criança de uma forma bem inesperada. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, primeiro, olá. Muito prazer estar aqui falando com vocês e estar dividindo aí essa sessão com tantos realizadores, com tantos filmes tão interessantes. A ideia surgiu a partir de uma notícia que eu li em 2017 a respeito de um bebê que tinha sido encontrado em um local público e o questionamento sobre o que levaria uma pessoa a fazer isso e o que aconteceria com esse bebê depois de encontrado me foi fazendo, cada vez mais descobrindo e conhecendo esse universo, né? E vendo a complexidade também do que... Tanto do que leva uma mãe a abandonar um bebê, quanto do que acontece com esse bebê, quanto de todo o sistema de adoção no nosso país, que é extremamente burocrático e lento. E aí, a partir desses questionamentos e também pensando a respeito dessa maternidade, né? A gente tem um personagem que não necessariamente tem um jeito, assim, tu vê que ela não sabe muito bem segurar esse bebê. Então, eu também queria trazer para a discussão a questão desse instinto materno que eu questiono bastante, né? Que dizem que as mulheres já nascem com isso. Eu não acredito que a gente nasça com um instinto materno. Acho que isso é algo que se desenvolve. Então, eu queria abordar esse tema e trazer muito também essa pauta para debate, né? Para a gente poder conversar sobre essa questão que é muito mais recorrente no Brasil do que eu imaginava quando eu comecei a pesquisar sobre isso e sobre tudo que envolve o que acontece com o bebê depois que ele é encontrado, né? Quando encontrado com vida. Marcos, o que é que tu viu, assim, no olhar do crítico, né? Porque a gente, sei lá, enquanto mulher, a gente se sensibiliza ali com o toque. Tu não imagina... Eu acho que também tem uma mudança na aparência da personagem, né? Quando... Não sei se todo spoiler a gente pode dar, mas quando ela toma uma decisão, né? A gente vê que há uma... Ela traz até uma alegria na expressão. Exatamente. Aliás, parabéns para a atriz, né? Que faz muito bem. O filme é muito bem conduzido, né? Pela atuação, né? Da protagonista. Uma coisa que me surpreendeu muito é a Liz usar um bebezinho mesmo, né? Muito recém-nascido, que é raro a gente ver, né? No cinema, é isso. E ela trabalha muito bem. Ela faz essa representação toda, esse episódio da maternidade, quando ela vai lá, né? Pegar a criança de volta. E é uma ficção realmente muito bem conduzida. A Lizy vem do documentário, né? É o filme anterior dela, no Galchão, que eu lembro, A Vida como Rizoma é um documentário. E ela se lança aí na ficção com uma segurança bastante grande. Sim. Lizy, foi um bebê só? Ou vocês usaram dois atores, dois pequenos atores? Eram gêmeas, eram duas meninas prematuras, nascidas com sete meses e meio, oito meses agora, não me lembro bem, mas acho que eram oito meses. O que também torna a filmagem um pouco mais segura, porque elas já tinham tomado as vacinas, as primeiras vacinas. Então, assim, a gente também tinha uma preocupação de expor, de não expor essas meninas. E o fato de serem duas foi um desafio, né? Trabalhar com bebês sem nascidos, mas acho que o fato de terem sido duas nos ajudou muito, porque às vezes a gente tinha uma cena que ela tinha que estar mais agitada, e aí tinha uma que estava mais agitada, a gente aproveitava. Aí tinha momentos que tinha que estar mais calma, e aí a gente então tinha outra que estava fora de cena e estava dormindo, então a gente trocava. E os pais também o tempo inteiro junto, acompanhando, né? Com um olhar muito atento para tudo que a gente vinha conduzindo e tudo tentando fazer com o máximo de conforto para elas, né? Até já me perguntaram se a gente botou elas dentro do lixo. Não, a gente não botou nenhuma delas dentro do lixo para um recurso de montagem. Imagina, nenhum bebê iria ser ferido, né? Não, ou não colocou. Não, jamais. Então, acho que foi isso, assim. E elas estão ótimas. O filme foi filmado em 2017, né? Então, ele foi finalizado em 2020. Então, elas já estão hoje com alguns aninhos aí, podendo daqui a pouco até ver o filme, enfim. Tá, bem. Muito obrigada, então, Liz, aqui pela tua participação. Vamos conversar agora sobre o filme Nave Mãe, da Giza Galaverna e o Wagner Costa. Então, aqui a sinopse ser mãe é passar pelas maiores experiências emocionais que você imagina, mas algo tão potente que transcende a palavra amor pode ser tão doloroso? Nave Mãe é um documentário que aborda diversas histórias e visões sobre cuidar das nossas crianças. Marcos, esse, ao contrário do filme da Lizzie, que é uma narrativa ficcional, e esse já traz algumas histórias, já é um documentário, com experiências, com personagens de verdade da vida real. Então, conta pra gente. Vários personagens muito interessantes, casais, casais gays, casais heterossexuais, diversos arranjos familiares, e histórias de vida muito tocantes, todas. A questão da maternidade ou da paternidade, ela está já no título do documentário, dirigido a quatro mãos, pela Giza e pelo Wagner. A gente tem só o Wagner hoje aqui com a gente, mas eu queria que ele falasse um pouco sobre a busca dessas histórias, como é que foi chegar a essas personagens que contam as suas histórias de uma forma tão aberta, tão sincera aí pra vocês. Bom, pessoal, é um prazer estar falando com vocês, estar falando com os realizadores, os filmes que passaram ontem, eu assisti todos, gostei muito. Realmente, a junção deles, desse mesmo assunto, ou algo próximo, faz a gente realmente refletir. Eu e a Giza, a gente é casado, há 16 anos, a gente tem a Lara já há 6 anos, que é a nossa filha, que participa do filme também, enfim. Eu acho que o filme, ele nasce de um desejo nosso, de realmente como que a gente vai olhar tanto pra ela quanto pras outras crianças, pras próximas gerações, de uma maneira mais precisa. A gente não tem nenhum manual de pai, de mãe, enfim. A gente fala muito sobre a parentalidade, que já é discutida realmente sobre essa responsabilidade que passa além da mãe, que passa além do pai, que entra pra quase uma sociedade, vendo as crianças como realmente tem que ser vistas. E o filme começa com essa narrativa nossa, com imagens muito pessoais, que na época a gente não pensava em fazer o filme, simplesmente a gente estava gravando, estava reunindo pra coisas nossas mesmo, da família, assim, da gente. E a gente percebeu que a gente precisava ouvir o outro, entender o outro, entender todos os tipos de família que existem, todos os tipos, essa diversidade, enfim, de pessoas que estão realmente buscando entender isso. e o filme foi ganhando esse corpo, a gente foi encontrando pessoas ao nosso redor, a gente não quis especificar ninguém que a gente gostaria realmente de falar, eu preciso falar com uma pessoa X ou Y, pelo contrário, a gente foi buscando pessoas que estavam próximas do nosso universo, que eram amigos, parentes, enfim, ou pessoas que eram próximas, né? Obviamente, buscando essa diversidade, porque desde o início era o que a gente queria, a gente queria ouvir o outro pra gente se entender melhor, assim. E, ao mesmo tempo, a gente mergulhou muito nesse universo, assim, né? De maternidade, de paternidade, e a gente, eu pelo menos vi como, assim, uma meta que eu tinha que fazer algo desse assunto, junto com a minha esposa, enfim, que é a minha parceira, que fez tudo comigo. Eu sou formada em cinema, ela trabalha com terapia familiar, mas, assim, não tinha como ela não entrar no filme, foi uma coisa que a gente acabou criando junto, assim. E até ela me incubiu hoje de ser o porta-voz, assim, que eu acho que ela aqui estaria falando bem melhor sobre esse assunto, assim, porque é ela que me levou pra esse universo, que é um universo na grande maioria materna, a gente luta pra que isso não continue assim, que a gente não veja sempre dessa forma, que a mulher seja responsável e tudo. O filme, ele também não leva a um ponto de que todo mundo tenha que ter um filho, e ser pai, e ser mãe, não é esse a pegada, a pegada, geralmente, a gente leva como nave-mãe esse título e tal, mas ele é mais um símbolo, assim, a gente quer realmente falar sobre a responsabilidade das próximas gerações. E eu acredito que é isso, sabe, a gente observar mais, olhar mais, o filme, ele foi gravado em 2018 pra 2019, então, já tinha mudanças políticas, já tinha muita coisa acontecendo, e eu acho que o filme, ele meio que vai ganhando essa história de todos os personagens que estão ali, de todas as famílias, e ele acaba sendo muito mais do que a gente esperava, que era esse recorte, assim, de sobre maternidade ou sobre paternidade, ele ganha, acho que, outras fronteiras, assim, e a gente ficou muito contente de poder contar com essas pessoas que fizeram o filme realmente, né, então, é mais ou menos isso, tá, pessoal? Sim, a gente percebeu, Wagner, que são dores e as delícias, né, da família, de filhos e tal, então, tá bem, muito obrigada pela tua participação, sucesso em Gramado, vamos seguir aqui, fazer a roda girar, vamos falar com o Jackson Moura, que é o roteirista de Rota, a Rota, a sinopse é Um Dia na Vida, sinopse do filme pega emprestado um dos títulos de Eduardo Coutinho e ficcionaliza um dia comum na vida de muitas brasileiras, aqui retorna o tema família, de certa forma, uma incomunicabilidade, uma animosidade entre pai e filha, um filme claramente rodado durante a pandemia, então, essa situação tão comum da pandemia, das conversas por WhatsApp, as chamadas de vídeo, a Mariane utiliza isso muito bem, é uma coisa que fez parte, tem feito parte do nosso cotidiano ao longo dos últimos meses, e para tratar de uma crise, de uma falta de diálogo entre um pai e uma filha, o pai vivido pelo grande Sir Mar Antunes, que acaba de ser divulgado que ele vai receber o prêmio Leonardo Machado, o novo prêmio do Festival de Gramado, a gente estava comentando que gosta muito de ver ele na tela, que beleza, super merecido, um prêmio, uma grande figura do cinema e do Teatro Gaúcho, e o Sir Mar faz essa dobradinha com a Paula, que é também uma atriz já bastante conhecida e o filme usa material de arquivo, imagens familiares, vídeos de família da diretora Mariane Ferreira para discutir justamente esses atritos, esses ruídos entre um pai e uma filha, que fica, claro, pelo filme que eles não se entendem em função da opção, da orientação sexual da personagem, interpretada pela Paula. Então a gente pode conversar um pouquinho com o nosso roteirista. Oi, oi, boa tarde, boa tarde a todos. O Rota é justamente sobre isso, ele pega esse momento conturbado que nós passamos e retrata, ele retrata a empatia, a família, a gente quer demonstrar nesse curta metade justamente como todos tiveram esse olhar, é a família, o convívio com a família, a junção, nesse momento tão conturbado que passou em 2020, com desgaste político, financeiro, ele foi gravado no auge da pandemia, ele foi contemplado pela lei ao de Blanc, mostrando como é importante o incentivo à cultura que nos falta muito tanto, esse é o nosso retrato, como todos que apareceram ontem, a gente fala bastante da família, nesse momento que a gente perdeu tantos entes queridos, amigos, familiares, e passar por todas as dificuldades que nós temos e todas as barreiras de voltar para a família, é isso que a gente passa nesse portametragem. E, Marcos, eu percebi, Marcos e Jackson, que estão aqui um pouco mais longe de mim, que justamente tem a parte visual dele, é interessante, porque mostra as letrinhas da rede social e também mostra essas imagens antigas, então tem um... Exatamente, a forma do filme incorpora as diferentes mídias, desde as imagens de família em VHS, que quem foi criança, o jovem, ali nos anos 80, vai lembrar muito desses filmes familiares, que com aquelas câmaras gigantes VHS registravam as festas de família e aquele batimento dos vídeos, e também as conversas por WhatsApp, que hoje são tão frequentes, e a Mariana incorpora isso muito bem no filme, então o filme formalmente ele tem um pensamento cinematográfico muito interessante, assim, né? Parabéns aí pelo filme, pena que a Mariana também não está aí com a gente. Infelizmente ela não pode comparecer, mas evidentemente ela direziu o corte, assim, o Cimarco foi incrível, que o pai vai receber o prêmio, a Paula só tem que agradecer a todos ali, muito obrigado. Tá bem, então bacana, então acho que vamos continuar aqui, vamos lá, temos alguma observação mais sobre o filme e fica à vontade. A gente pode voltar depois, de repente, mas eu acho que os temas, realmente fica muito claro como os temas estão se comunicando aí, e é muito curioso isso, num momento de pandemia em que tantas famílias tiveram perdas, em que a gente também teve que se afastar de alguns familiares em função da necessidade de isolamento, que esses temas surjam, mesmo em filmes feitos lá em 2017, como o filme da Lise, mas parece que já anunciando esse tempo duro que a gente estaria vivendo em 2020, 2021. Tá bem, então a gente agradece aí, Jackson, segura aí, acompanha ainda o nosso debate, vamos falar então com o Emiliano, com o Inhaivado Vergara sobre Tormenta, fragmento de memória através de reminiscências e imagens dos primeiros anos de vida de uma criança, constrói-se um poema autonal, um registro de experiência caótica do agora e seu impacto sobre as futuras gerações. Esse daí já é um filme que a gente muda um pouco a temática, talvez seja o filme mais experimental, mais subjetivo que a gente viu até aqui, né, Marcos? Agora ele não, não sei se fala exatamente de família, esse é um filme um pouco mais, tem uma percepção poética, né, como é que tu enxergou? Tem, claro, claro que tem, né, um filme bem, uma batida bem experimental, né, o Emiliano é um autor de cinema, professor de cinema que estuda cinema de fluxo também, então é um cara que pensa muito em cinema, mas como eu conheço, né, o Emiliano, escutei ele falando sobre o filme e a gente sabe que aquela criança que aparece lá, né, é a filha dele, a Maria Flor, né, e as imagens da ecografia são as imagens da filha dele, a criança que dá o texto na fábula do Esopo é a Maria Flor, a filha dele, então a questão familiar está muito ali, a questão da paternidade está muito presente, né, claro que usando um formato de cinema experimental, mas isso está evidente ali, assim como uma visão pessimista em relação ao momento que a gente está vivendo, mas também com uma esperança que eu acho que ele deposita nessa menina, na voz dessa menina que é a filha dele, que talvez essa flor, né, vá dar origem a um jardim daqui a algum tempo, porque o momento hoje é muito duro e ele e o Vado produziram esse filme como uma forma de responder a esse momento, né, não sei se é isso, guris, mas foi isso que me bateu o filme, né. Então, podem nos corrigir ou não, né. Legal, é um bom privilégio estar aqui, né, em Gramado, uma felicidade de tamanho, está com demais realizadores, aqui com o Vado, um parceiro de primeira, espero que várias empreitadas. é um filme que, enfim, ele nasce de um trauma, né, em 2019, na cenoura de encerramento do Festival de Gramado, e eu acho que é muito simbólico ele estrear em Gramado, esse filme. Nós, artistas, realizadores, estávamos fazendo um pequeno protesto pacífico enquanto nos dirigimos para a cenimônia e fomos atacados covardemente pelos apoiadores bolsonaristas que jogaram pedras de gelo, resto de comida na gente, e eu, na ocasião, estava numa felicidade tremenda com o Raia 4 e com outro puta na coendotermia, na época, e com minha filha, Maria Flor, com então dois anos de idade, foi a primeira vez que eu senti, eu vi a face do horror, né, uma face transfigurada, eu falando aqui, eu fiquei muito abalado aquela noite, assim, eu vi as pessoas raivosas atacando a minha filha de dois anos de idade em nenhum pudor, assim, e aí foi um algo muito profundo, assim, que eu precisava de alguma forma externalizar, né, e aí eu busquei falar sobre isso, com aquilo que eu gosto de fazer, que é pensar o cinema, pensar o audiovisual num formato sem amarras, justamente para o momento do Brasil em que as mordaças estão tão fortes em cima de todos nós, né, que, enfim, e aí entrou Ovado, que foi um parceiro fantástico, assim, na busca desse filme poesia, esse filme que foge um pouco de algumas determinações, assim, eu acho. É, e é interessante, assim, a gente pensar que nesse momento que ele fala desse espectro familiar, né, nós quisemos transpor isso para ver como isso falava dessa, né, da questão social, e de um grande grupo, e se a gente está falando de imagens que são memórias, né, e pensando no impacto disso no futuro, ao trabalhar com imagens e memórias, nós estamos invariavelmente falando de um passado, né, de um passado, falando sobre cultura, né, falando sobre identidade, e quando a gente fala em identidade e cultura, nós estamos falando também sobre narrativas, e a gente vive um momento sobre disputa de narrativa, que é poder, e dentro de escolhas, enfim, que a gente está vendo que são cada vez mais escabrosas, né, nós estamos, né, não só vendo lapsos, né, não só trabalhando de esquecimento, como nós vemos políticas públicas de apagamento da memória a serviço de uma construção de outra narrativa, né, e aí falando, né, de filme e de memória, a gente está falando de registro audiovisual e de uma permanência, e não, né, coincidentemente, a gente vê a Cinemateca pegando fogo, a gente vê um museu pegando fogo em 2018, isso é muito grave, né, então, a gente também está pensando nesse filme, assim, né, como isso fala da Maria Flor, mas como isso fala do impacto, né, dessas crianças que estão nascendo nessa geração, e o impacto que tem esse apagamento do passado, né, um apagamento criminoso a partir de escolhas que eu acho que todo mundo está acompanhando, né, o que está acontecendo e também não é muito diferente o que motivou a fazer o filme e que foi esse horror que transfigurou naquele momento específico que está gerando, né, inclusive esse debate e essa possibilidade democrática de conversar sobre tudo isso agora, né. É, Marcos, Vado, Emiliano, eu tinha pensado numa questão introspectiva, mas na verdade a questão é muito mais objetiva, então, né. É um filme muito político, ele tem um recado muito político, acho que é um filme que tem essa dose de pessimismo, ela está ali, né, naquela fábula do Esopo, aquela coisa das pessoas que querem um, dos sapos que querem um rei, né, mas ao mesmo tempo ele me passa uma coisa de esperança, assim, né, na voz daquela menina que a gente sabe que é a Maria Flor e que ela vai ter um mundo melhor aí, a gente, eu acho que tanto o Emiliano quanto o Vado acreditam nisso, né, e eu acho que isso está no filme e isso passa para o espectador, que apesar desse tempo sombrio, esse tempo de tormenta que a gente está vivendo, né, a vida está sempre aí pulsando e se renovando e a gente vai sair dessa, né, e o filme é um testemunho disso, né. É só uma coisa, Marcos, é só para, a gente queria agradecer muito a Marília Fikes e a Olivia Guerra, que foi ela que foi a narradora da infantil ali, então a história tem a questão da Maria Flor, das flores que vão ser e a Olivia outra flor, né, que está dentro dessa mesma geração de crianças, que inclusive elas têm a mesma idade ali, né, e agradecer a toda a equipe porque foi um filme também que contou com a participação de muitos artistas, de muitas sensibilidades e só assim que a gente consegue fazer audiovisual, arte, em momentos tão duros de cortes absurdos em relação à cultura, né, e então contou com a participação de muitas, muitas almas sensíveis, assim, né. Não, só para fechar aqui, prometo, não, a Maria Flor está me reensinando a viver, assim, no momento em que a gente é circundada pelo horror, assim, o filme fala de útero, então eu acho que ela começa, ela consegue criar entre nós, pelo menos no ciclo mais próximo, essa alegria de fantasiar, de pelo menos sonhar e quem sabe plantar, semear, germinar um amanhã que espero que chegue o mais rápido possível porque está complicado. E mostrar esse horror também pelo viés da sensação, né, e aí que a gente vai para esse poema atonal, visual, para também resgatar o sensível e não, acho que, reforçar o espetáculo do horror como muitas vezes ele é retratado, então a gente optou pela violência da sensação, né? E tem uma costura bacana de imagens, né? Não, tem, e ouvindo, né, as pessoas falarem sobre os seus curtas, aí a gente vê que apesar de ter essa coincidência temática, os filmes também são muito diferentes entre si, né? São propostas estéticas diferentes, são formatos diferentes, mas que tratam de questões muito próximas e isso é muito bacana, né? A gente vê essa diversidade aí estética na produção gaúcha. Exato. Então tá, muito obrigada, gente, sucesso aí na amostra, a gente volta agora depois do intervalo com mais quatro realizadores e realizadoras dos curtas gaúchos que estão em gramado. Fica aí. Música De volta com o segundo dia de debates da mostra gaúcha de curtas, o crítico Marcos Mello e eu estamos conversando com os realizadores e realizadoras dos filmes que passaram ontem à noite aqui na TV. Hoje, às dez e meia, tem mais uma rodada e a gente vai debatê-los amanhã, sempre, às cinco da tarde. No bloco anterior, nós falamos sobre os curtas Um Dia de Primavera, Nave Mãe, Rota e Tormenta. Agora estão em debate Não Sou Eu, Comboio para a Lua, Comboio para a Lua, Fé e Tom. E, Marcos, vamos colocar aí de volta o pessoal na roda, vamos começar com Família de novo, né? Família de novo, né? O quinto filme que foi exibido ontem à noite é o Não Sou Eu do Teotages, né? Isso, é um filme que também a questão da família é central ali, ele trabalha o Teotage em cima de fotos de família, fotos da mãe dele, a Cláudia Tages, que é uma escritora super conhecida, cronista, né? E o Teotage vai lá usar essas fotos antigas da infância, da Cláudia, dele, bebê, então, para fazer esse filme sobre essa relação familiar aí, né? Que é um tema muito presente nesse programa que a gente assistiu ontem, né? Então, queria que o Teotage falasse um pouco sobre isso, como foi chegar a esse formato do filme, remexer nessas fotos de família, né? Qual foi a contribuição da Cláudia, né? Na criação do filme. Então, gente, boa tarde a todo mundo. A escolha de fazer um filme que se passasse só com fotos, ela, na verdade, é um desejo bem antigo meu, assim, eu queria trabalhar uma peça audiovisual com fotos. Eu tenho pesquisado bastante esse formato, assim, essa questão também do arquivo familiar, que é muito rico, assim, ele tem muitas leituras possíveis, né? De histórias serem criadas, mas ao mesmo tempo também é um pouco difícil de criar drama, porque a gente não costuma fotografar momentos tristes das nossas vidas. Talvez agora com os celulares tenha mudado um pouco, mas, enfim, com as câmeras de filme acho que isso não acontecia muito, assim. Então, acho que a maior contribuição da minha mãe dentro do roteiro foi conseguir criar uma linha narrativa mista, assim, que conseguisse transitar entre memórias boas e ruins, apesar de ter fotos que não traduzissem muita tristeza, ou, enfim, um drama que entrou pela narração, assim. A gente percebeu um tom humorado também do que é próprio do texto da Cláudia ali, em alguns momentos, mesmo esses momentos que vocês dizem que se referem como sendo um pouco mais difíceis, mas ela coloca esse toque, então tem a alma dela ali, que não está só na imagem. Sem dúvida, a Cláudia tem esse humor, embora o filme também tenha uma certa melancolia, porque a questão da memória, e a questão do esquecimento, isso está no texto, o Theo também usa não só as fotos de família, tem algumas inserções de fotos da história política do país, eu reconheci algumas fotos icônicas do Evandro Teixeira, relacionadas ao golpe de 64, que faz uma relação daquele momento com o que a gente está vivendo hoje, então é muito interessante a forma como o Theo se apropria dessas histórias de família para também falar do Brasil, acho que o filme também fala disso, e dessa questão da memória que no Brasil a gente sempre lida tão mal com ela, há pouco o Vado e a Miliano citaram o incêndio da Cinemateca Brasileira, o quanto as imagens dos nossos filmes também estão sempre ameaçadas, a nossa memória está literalmente sempre sob risco de ser destruída, eu acho que o filme toca nessa questão também. É isso, Theo, concorda com a nossa interpretação? Perfeito, acho que essa questão da memória é um tema que agora está muito sob evidência, e isso parece muito mais um projeto mesmo de destruição da memória do que qualquer coisa que está acontecendo, enfim, é legal também trazer dentro de um filme pessoal temas um pouco mais universais, que falem um pouco para além da história de uma pessoa só, a história de um país e a história de uma pessoa se misturam inevitavelmente, e dentro do tema da memória é impossível de fugir dessa relação, por isso também a escolha de ampliar um pouco a história para além da vida dessa personagem, interpretada ali pela voz da minha mãe, porque, enfim, é um momento difícil, triste, essa coisa da Cinemateca e de todas as outras instituições que estão sofrendo com o desmonte ou com o sucateamento, se tem um momento para falar de memória, me parece que esse momento é agora. Tem alguma observação ainda, Marcos? Parabéns, Theo, pelo filme, parabéns para a Cláudia também, que é uma escritora que a gente acompanha há tanto tempo e ver ela num filme é muito bacana ver essa história de família e a maneira como tu te apropria dessa história e para refletir sobre o que a gente está vivendo hoje também é muito bacana. E que mais memórias continuem sendo construídas, para a gente poder defender a nossa história, a nossa vivência, a nossa atualidade. Obrigada, Theo. Vamos chamar aqui então a Rebeca, deixa eu dar o comboio para a lua, na sinopse, Pedro e Rebeca são amigos que estudam em Portugal, Rebeca brasileira, Pedro português, durante a convivência, os jovens lidam com as sensações de não pertencimento, solidão e relacionamentos à distância. É uma amizade, também um tipo de família. Exatamente, a família que a gente escolhe, e os amigos são os familiares que a gente escolhe para a vida, então acho que o filme da Rebeca segue nessa batida, é um filme realizado no âmbito de uma escola de cinema, Rebeca, no caso, o curso de tema da Universidade de Pelotas, feito durante um intercâmbio da Rebeca nesse curso. A Rebeca também está muito presente no filme, tem vários filmes que a gente viu aí em que os realizadores, realizadoras se colocam em cena, a Rebeca também se coloca em cena, então ela, além de diretora, ela é protagonista, uma das protagonistas do Curta, e é um filme muito pessoal, como são os filmes desse bloco, todos são filmes muito pessoais, então queria que a Rebeca falasse um pouco sobre isso, como surgiu esse projeto, e um projeto também que envolve, faz uma ponte entre Pelotas, Portugal, Belo Horizonte, porque tem um dos personagens que tem um namorado virtual em Belo Horizonte, a Rebeca é de Belo Horizonte, então é um filme que meio que borra as fronteiras também. Oi, gente, tudo bem? Esse debate é um presente, hoje é meu aniversário, eu queria falar isso. Ah, parabéns! Parabéns! O filme nasceu de uma forma muito espontânea, a partir dessa minha experiência com o intercambiço em Portugal. Como vocês mesmos falaram, esse primeiro resultado das amizades que fiz, e tem um certo estrangeirismo que tem em mim e no outro. Ele fala também sobre as distâncias e as aproximações, e atualmente eu gosto de criar um paralelo entre o contexto da relativa com o momento atual da pandemia, que é como se naquela época a gente tivesse experimentado algo parecido com uma espécie de pressagem, em que os personagens se encontram de uma forma aprisionados numa certa angústia essencial. Ele narra as agruras e os anseios da Rebeca e do Pedro, que são personagens sonhadores. O Pedro nunca saiu do seu próprio país, mas ele tem uma família brasileira e ele planeja encontrar o seu namorado virtual pessoalmente no Brasil. A Rebeca ela fantasia seus caminhos diários com aventuras como uma forma de driblar essa solidão, essa sensação de não pertencimento. E o Pedro também, apesar dele ser português, ele está ali no país dele, ele é de Porto. Então ele também não se sente pertencente ali naquela cidade. Ele sempre fala dos amigos dele em Porto, que ele tem saudade. então essas distâncias geográficas elas são contornadas através da interação pela tecnologia. Então o filme ele atravessa o brinco que ele é transatlântico porque ele vai para Portugal, ele vai para Pelotas, ele vai para Contagem. E outra coisa que eu queria falar, ele foi um exercício que eu fiz numa disciplina de documentário durante esse intercâmbio vocês perceberam ali que tem uma equipe reduzida mas foi um desafio só que ele não me impediu de executar o filme. Eu participei das filmagens, da composição, no enquadramento, eu dirigia a cena, lidava com questões de produção, eu testava o som e depois eu ia para frente da câmera atuar juntamente com os outros personagens. Então, além de tudo eu tinha que ter uma consciência do meu corpo em cena quanto diretora, atriz, né? Eu fiquei com a impressão, Marcos, que era um filme que parecia uma situação do cotidiano, parece fácil, ligou a câmera e foi vivendo, essa sensação que daí é um filme bom porque a gente se identifica com, parece que é a gente ali conversando com um amigo, é difícil às vezes porque todo filme tem um texto, tem que ser passado. Sem dúvida, especialmente porque a Rebeca assume tantas funções, mas claramente isso é um projeto de cinema, né? A gente hoje são cada vez mais frequentes esses documentários muito pessoais, em que os realizadores, realizadoras se colocam em cena, e isso é uma tendência do cinema contemporâneo, isso certamente é ensinado nas escolas de cinema e acho que é por isso também que a Rebeca incorpora isso, né? Inclusive tem um professor da Universidade de Pelotas que é personagem do filme, que é o Cota, também de Minas, e é muito curioso para a gente como espectador, e que conhece, por exemplo, eu conheço o curso de Pelotas, admiro muito, aliás, é um curso que tem formado uma geração muito promissora de novos realizadores e realizadoras. O ano passado o Gauchão, a Mastra Gaucha foi, o vencedor foi um curta saído do curso de cinema de Pelotas, então é uma geração que está vindo com tudo, com muita força para o mercado de cinema aqui do Rio Grande do Sul. Muito bom, a criação, a criatividade certamente passa por ali. Obrigada, Rebeca, vamos girar aqui a roda e vamos falar de fé, vamos voltar para a família, um registro afetivo, memória, escuta e crença, a gente está com a Thais e a Didi Fernandes, vamos falar sobre esse filme, Marques, como é que, está falando de crença, está falando de espiritualidade. Mas também, falando com uma pessoa muito próxima, Thais, novamente colocando em cena uma situação familiar e até uma oposição ali, entre uma pessoa que tem fé, que acredita que os espíritos existem, que é possível conversar com os mortos e uma diretora meio, o que tudo indica, meio agnóstica, que não acredita e que está ali fazendo um filme, um filme muito caseiro, mas que nos conquista justamente por isso. Porque tem a dinâmica familiar também, não é? Toda família tem uma certa tensão. E uma personagem maravilhosa, maravilhosa, que fala da sua mediunidade. Sim, viramos fãs. Aquilo que ela fala de que a gente coloca as cartas ou os búzios para os céticos acreditarem em alguma coisa, não, mas a gente enxerga o que está aqui. É o que eu sempre, foi sempre a minha leitura de mediunidade. Eu me identifiquei muito com isso. Então, vamos deixar as meninas contarem, então, é isso? Então, vocês estão nos ouvindo, gente? Sim. Então, o Fé, na verdade, é um registro super despretensioso quando eu digo, porque era mesmo uma vontade de experimentar duas coisas, né? Uma que é um negócio que eu sempre disse, que a dona Didi é uma atriz incrível, ela se dá muito bem com a câmera, é natural dela, assim. E outra que eu queria também experimentar isso de fazer tudo sozinha, né? Eu já estou acostumada com a coisa do documentário de trabalhar com equipe reduzida e tal, mas eu fiz tudo sozinha, né? Eu operei a câmera enquanto eu estava entrevistando ela, fiz o áudio e tal, então, foi um experimento duplo, assim. E achei legal trazer essa conversa que a gente sempre tem, porque, claro, hoje em dia, eu confesso que eu aceito muito mais essas coisas que a gente não consegue explicar, né? Graças à maturidade viva. Mas eu acho que na adolescência tinha um embate maior com isso, né, mãe? Sim. Que a Thais é... que te apresentou... Claro, antes de mais nada, obrigada pela oportunidade, viu? Muito grato e feliz por ter participado desse festival maravilhoso. E... A Thais na adolescência, e não só na adolescência, né? É uma pessoa maravilhosa, mas muitas vezes muito teimosa, né? Olha o nude! E ela só acredita vento. É na linha de São Tomé, né? E eu acho... Acho, não, tenho certeza que a fé você não precisa comprovar, você sente. É uma coisa que vem de dentro. Então, é quando ali no final do trabalho, né, quando ela me pergunta, e tu achas que eu ainda vou acreditar na continuação da vida após a morte do corpo, né? E eu respondi para ela que isso só vai ser possível o dia que eu partir e voltar para mostrar para ela que a vida continuou. Sim. Eu tenho uma amiga que ainda fez uma piada, vá, amiga, quando a tua mãe morrer vai puxar o teu pé de noite hoje, gente, puxar o pé de menos, vai passar o dia inteiro no meu ouvido, sem certeza. E aí também foram relatos, né? Foram momentos, ali foi essa conversa, foi esse close bastante, né, que estava na mãe. E isso faz com que a gente super embarque no filme, na proposta da Thaís, porque é isso, é uma conversa que a gente também está ali quase como um vai e erra, assim, né? Meio que observando atrás da porta, né, essa filha e essa mãe conversando aí sobre religiosidade, sobre relação, né? Thaís, que já ganhou a Mostra Gaúcha há alguns anos com um corpo feminino, né? Então, já tem, o ano passado ganhou, né, o melhor filme Gaúcha em Gramado com o Portunhol, que está ali na parede dela, né? O filme que foi lançado há pouco, inclusive, né? Mas ganhou a Mostra Gaúcha de longas no ano passado. E parabéns aí pelo filme, né? Obrigada, obrigada. Que bela protagonista, que bela história de mediunidade, de conversas com os mortos, é muito bacana, assim, eu me diverti muito com o filme. E eu queria dizer também que eu acho muito, eu acho que conversa tudo, né? Acho que o Theo também trouxe essa coisa, eu estava falando de memória e tal, né? Eu acho que eu gosto muito também, e agora olhando para trás também com os meus últimos trabalhos, da conversa, né? Eu gosto muito de cinema de conversa, quem me conhece de perto sabe que o meu santo padroeiro é o Coutinho, e fico muito feliz de poder compartilhar uma conversa com essa pessoa maravilhosa, e quem também me conhece de perto sabe que a gente tem uma relação muito próxima mesmo, então a conversa que vocês veem no filme, podemos entrar aqui no debate estético da posta em cena, sim, mas é muito real mesmo, assim, a gente conversa daquele jeito, foi até um pouco mais difícil, né? Porque eu estava ali debatendo com a câmera e conversando com ela e vendo se não estava entrando o motor da geladeira ao mesmo tempo, mas o que está ali é realmente como a gente conversa sempre, né? Às vezes eu sou um pouco mais teimosa, eu segurei meu tia para não ficar... Pode concluir, por favor. Eu digo sempre assim, é a Thaís tentando me convencer que não existe isso, que não existe aquilo, né? E eu tentando provar para ela do lado científico da coisa, enfim, e assim a gente faz, um dia ela entende, um dia eu também aprendo e a gente vai... Tá bem, divirtam-se juntas, né? Então, obrigada, Thaís, obrigada de dia de sucesso em Gramado. Bom, Marcos, acho que a gente fala aqui do último filme que foi apresentado ontem, que é uma animação. A gente não é a única animação, né, da mostra, mas é a primeira que vai aparecer, né? Que é essa animação Tom, do Felipe Stefanski, é sobre um astronauta. Exatamente, um cachorro astronauta, né? O Felipe é um talento aí da animação, né? Que já ganhou também a Mostra Gaúcha alguns anos atrás com o Lipe, vovô e o monstro. Então, a gente tem dois, só nesse bloco, dois vencedores, ex-vencedores da Mostra Gaúcha. O Tom é um filme muito bonitinho, assim, eu fiquei encantado com a história. É um filme que também fala de relações de afeto, né? É esse cachorro sozinho naquela estação espacial, abandonado lá. Faz a gente lembrar a célebre cadelinha laica, né? Que foi abandonada pelos russos, né? Não sei se isso foi uma inspiração do Felipe. E fala também de uma coisa que está todo mundo vivendo ao longo do último ano, que é o confinamento, a solidão, né? Quase que anuncia esses tempos de pandemia e de isolamento social que a gente está vivendo. É isso, Felipe? Oi, oi. Boa tarde. Sim, é... Na verdade, ele foi... Vem de bastante tempo já essa ideia, né? Como acho que quase toda animação sempre tem muitos anos de desenvolvimento, assim, e como foi feito meio no tempo livre, assim, então vem desde lá de 2015, eu acho. Então, surgiu com esse personagem que era esse cachorro, né? No espaço, que foi a gente crer junto com um amigo, assim, com um tom mais de aventura, pensando em séries e coisas assim. Só que, com o passar do tempo, eu fui gostando mais desse personagem, trazendo ele para uma... Criando essa... Desenvolvendo essa outra história, assim, que é mais melancólica e mais solitária, enfim. Que eu acho que na época era um pouco... É... O que eu estava vivendo, assim, também, né? E eu... Eu falo que ele foi meio construído na análise, né? Porque foi também um pouco na época que eu comecei a fazer análise, então ele traz essas questões, eu acho que pensando nessa parte de família, né? Que todos os filmes trouxeram, assim, nesse bloco, ele traz um pouco para mim, assim, essa separação, assim, de quando... Quando que ele... Quando se vira adulto e... Porque a ideia é que ele tem que assumir a nave, a estação espacial, no momento que a dona dele desaparece, né? Vai para... Sai para uma... Uma caminhada espacial de rotina e não volta. E, na verdade, ele está o tempo todo esperando que ela volte, porque o retorno dela ela é o retorno da vida normal dele também, né? Como um cachorro normal, assim, né? E o que dá para ver no sonho dele, quando ele sonha que ela retornou e tal. E... E essa coisa da pandemia também foi... Foi uma coincidência, né? Mas foi legal, assim, quando eu terminei o filme, estava já rolando a pandemia, né? Mas a ideia toda não veio... Veio antes, mas... Enfim, ele conversou bastante com esse momento de isolamento e tal, né? E... Isso. Marcos, o traço dele também é um traço muito bonito, né? Lindo, né? A direção de arte do filme é muito bonita, né? Isso o Felipe já tinha revelado no Lipe, Vovó e o Monço, né? Que é o curta anterior dele. O filme também tem um trabalho de som, né? Porque ele não tem diálogos. O trabalho de música, trilha sonora e desenho de som é muito bom, né? E ajuda a nos colocar dentro daquela nave espacial com o Tom. E a gente se sente, todo mundo, um pouco como o cachorro Tom, né? Nesse momento de isolamento, de não poder interagir com o outro, de sentir saudades das pessoas que a gente não vê mais, né? Sim, inclusive, quando tem um... O que viria a ser um diálogo, talvez seja a parte mais tensa do filme, né? Exatamente, exatamente. Então, parabéns aí pelo filme, Felipe, um belíssimo trabalho. Como é que foi a noite? Ah, pois não. Pode agradecer. Não, só queria, já que falou do áudio, agradecer o pessoal da Onomatria, da Ressonante, né? O Guilherme Cássio e o Gustavo Foppa e o Juntz, porque foi... Eles abraçaram o projeto, né? Foi um projeto que não tinha, não teve verbo e tal, e eles abraçaram e fizeram um som muito bom mesmo. Fiquei muito feliz. Valeu, Felipe. Agradecer. Obrigado. Bom, Marcos, tivemos um bom apanhado, um recorte, né? Sem dúvida. Do que é a produção Gaúcha de Couto. E foi uma noite muito forte, né? Foi uma noite realmente em que a gente viu trabalhos muito bons e vamos ver, já estou ansioso pela premiação aí no sábado, a gente já está fazendo umas apostas, né? Vamos ver o que vem aí. Gente, muito obrigada, sucesso para vocês, viu? Que a gente se veja logo. Então tá, então ficamos por aqui. A gente se despede hoje, mas não te esquece que a noite tem mais curtas gaúchos a partir das 10h30. A gente vai ver Solilócio de Porto Alegre, Nilson, filho do campeão de Santa Cruz do Sul, Eu Não Sou Um Robô de Porto Alegre, Desvirtude, também de Porto Alegre, Noite Macabra de Canoas. E amanhã, às 5h da tarde, temos um novo encontro para falar sobre a sessão da noite dessa quarta. O Marcos segue com a gente conversando amanhã sobre cinema, né Marcos? Aparece aqui. Segue sintonizado agora, segue aqui, que tem consumidor em pauta, aqui na TVE e às 6h30, Redação TVE. Tchau, beijo, se cuidem, até amanhã.